O que uma moça precisa é de educação social. E eu já aprendi tudo isso com a minha irmã Alva. Ela tinha uma popularidade maravilhosa com os homens da estrada de ferro, maquinistas, columeiros, condutores e até o superintendente. Nós tínhamos uma pensão para eles. Ai, era assim, com uma atração principal. E uma era linda. Meu Deus, ela parecia uma artista de cinema. Com eles, sempre trazia uma caixa grande, forrada de seda, com chocolate e fonte de coração. E vogões de amêndoas. Maravilhoso, não é? Não, não é? Vou colocar um cartaz tão bem grande na porta. Essa propriedade está condenada. O que uma moça precisa é de educação social. E eu já aprendi tudo isso com a minha irmã Alva. Vamos!